Tô aqui, seu Miguel. É, já era a hora. Estou um tempão esperando. A Ofélia só me deu o recado agora. Bom, já está aqui, isso é o que importa. Por que tanta pressa e mistério? Você quer ficar rico, não é, José Antônio? Que pergunta. Você pergunta pro macaco se ele quer banana? É, então chegou o momento de ser. O senhor não me chamou pra fazer piada de mau gosto, não é? Já devia saber que Miguel Narvaez não é um homem de piadas. Por isso espero que esteja falando sério. E é, muito sério. Saiba que se for esperto, vai poder ganhar uma boa quantia em dinheiro. Bastante pra ficar rico? Foi o que eu disse. O que é que eu tenho que fazer? Tirar a menina da Mari Cruz e trazê-la pro Otávio. Só isso? Somente isso. Viu como é fácil? Vai fazer? Tem certeza que o José Antônio seria capaz de trair a Mari Cruz dessa maneira, Miguel? Sempre e quando receber uma boa quantidade de grana, meu irmão. Mas se trata de tirar a minha filha da Mari Cruz, Miguel. Isso eu acho que ele não é capaz. Ah, ele sabe que não vamos machucar a menina. Sabe que nós queremos tê-la com a gente, pro bem dela. E além do mais, também está com ciúme do engenheiro. E como se fosse pouco, eu convenci de que logo a Mari Cruz vai ficar na mais absoluta miséria. E que a menina vai passar misérias e calamidade ao lado dela. Bom, apesar de tudo isso, eu não acho que o José Antônio... Ah, o José Antônio venderia a alma ao diabo por dinheiro. Esse argumento é mais convincente. É. Mas ainda assim, não acredito. Espera, olha. Você vai ter que pagar um bom dinheiro. Isso é assunto da Simone. É, eu sei. Ela vai dar o dinheiro com todo prazer. Mas eu não quero que a Simone fique sabendo que está tão doente. Nunca. Não, não, não. Ela não tem por que saber. Miguel, a Mari Cruz esteve a ponto de dizer claramente. Você viu que eu tive que devolver a menina pra que ela não falasse. O caso é não deixar ela chegar perto da Simone. Mas é claro que não. Vamos ser mais cautelosos e vamos tomar as medidas pertinentes, Miguel. Então? Decidiu? É, será? Ah, pelo menos uns 500 mil. Isso tudo. É, o José Antônio não vai fazer por mais. Miguel, você sabe que a Simone não vai dar esse dinheiro. Sabemos. Ah, eu sei que ela vai dar essa quantia com prazer. Pra fazer a Mari Cruz sofrer onde mais dói. Isso sim. Bom, você vai falar com a Simone sobre o dinheiro ou falo eu? Melhor você falar. Eu tenho vergonha. Juro que nem sequer consigo olhar a Simone nos olhos. Estou sentindo uma pena tão grande desde que soube que ela vai morrer. Ai, minha bonequinha linda. Que dia horrível eu passei. Tomara que nunca mais façam isso. Você não quer sair do lado da mamãe, não é? Não. Oi, Mari Cruz. José Antônio. Senta, fica à vontade. Obrigado. Vem, minha vida. Que engraçado. A Santinha me avisou da sua visita como se você fosse um estranho. É que eu acho que a Santa não vai mais com a minha cara. Ah, não. A Santinha gosta muito de você. Ela só acha que todo mundo quer me fazer mal. E essa princesinha aí, como vai? Ah, tá linda, como sempre. Se bem que eu sou suspeita pra falar. Já me contaram o que aconteceu. Continuo assustada com isso? Não. Não, eu tô mais calma. Porque agora eu tenho certeza de que você sabe quem não vai tentar levar ela nunca mais. O Miguel tem toda a razão. E se a Simone concordar e der o dinheiro pra pagar o José Antônio, eu devo a permitir. É melhor recuperar a minha filha como for. Tenho que separá-la daquela mãe que, embora ame muito, vai dar maus exemplos. Será que eu aceito? Não estaria cometendo um erro grave. Meu Deus, eu vou ficar maluco com essa situação. Não é possível que Otávio Narvás... Goste tanto da filha a ponto de querer raptá-la. Ele só fez isso pra me torturar. Pra me fazer sofrer só por isso. Por ciúme do engenheiro? É o que parece. E tá feliz com ele, não é? Quer saber? Eu tô levando em consideração a proposta de casamento do Álvaro. Eu acho que se eu estivesse casada, ele não se atreveria a fazer esse tipo de coisa. Me fala. Quer mesmo se casar com esse homem? É sério. Vamos mudar de assunto, José Antônio, porque eu não gosto de falar disso, tá? Tá bom. Eu só vim pra dizer, pra repetir, que você pode contar comigo pro que for. Fica tranquila que eu vou ficar vigiando a casa pra impedir uma nova tentativa do Otávio Narvás. Desculpa. Muito obrigada. Mas eu posso garantir que isso não vai voltar a acontecer. Eu vou cuidar dela de dia e de noite, assim como a Juanita. Além do mais, vou colocar grades nas janelas do quarto. De qualquer forma, eu sei que... Essa pessoa não vai tentar outra vez. Tenho certeza absoluta disso. É. Acho que tem razão. Não acho que ele vai tentar. Eu pensei muito bem. E pode ser que eu me case com ele. Pra que recusar a oferta que o seu Miguel me fez, se a Maricruz nunca vai me olhar com amor? Primeiro, ela estava apaixonada pelo Otávio Narvás. Eu achei que nunca ia esquecê-lo. Mas agora vejo que eu me enganei. Porque ela também pode amar aquele engenheirozinho. Eu não vou perder a chance de ficar rico. O seu Miguel tem razão. É muito dinheiro fácil. E depois posso até conseguir mais com os Narvás. Tudo o que eu quiser pra guardar segredo. O segredo que guardam com tanto zelo e que não querem que ninguém saiba. Vamos. A Maricruz nem desconfia que eu posso ajudar o Otávio a pegar a menina. Nem por mim, a mesma confiança de sempre. Já bolou algum plano? Eu acho que a gente pode aproveitar um casamento que vai ter na fazenda. É de um oficial de polícia, muito amigo da Maricruz. E como vai fazer? Não sei ainda. Tenho que avaliar o terreno. Mas como eu entro na casa sem que ninguém diga nada, ninguém suspeita de mim. O problema é o Otávio ter que participar disso. Mas tem que ser assim, porque só ele pode pegar a menina. Ele é o pai. A lei protege ele. O ideal seria que você tirasse ela de casa e aí depois... Não, 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 seu Miguel. O seu Otávio tem que fazer isso. O máximo que eu posso fazer é facilitar a entrada na casa. Enquanto todo mundo estiver fora. É só isso. Eu não devia fazer isso. Mas ela me fez sofrer tanto. Não vai acontecer nada com a menina. A dona Simone vai ter que cuidar de bem. O próprio pai vai zelar pra que ela fique bem. E depois eu mesmo posso devolvê-la à Maricruz. Ainda vou ganhar o agradecimento dela. Ela nunca vai suspeitar de mim. Nunca vai suspeitar de mim. Estava me esperando? Sim. Queria te ver antes de você entrar. Algum problema? Quero falar com você. Sobre o quê? Sobre a Simone. E o que é que houve? Não sei. Ela está muito estranha, Miguel. Em que sentido? Não sei. De repente demonstra energia, vivacidade. Ou se sente muito bem ou está fingindo, Miguel. Quando eu quero pegá-la pelo braço pra falar, me rejeita. Fora a vontade que ela tem que eu de repente traga a menina pra casa. Bom, foi uma ideia que partiu de você. Você é o grande autor do problema. É natural que a Simone queira agir em represália pelas ameaças dessa outra. Está ressentida pela forma como a Maricruz venceu vocês. Não, Miguel. Miguel, será que a Simone sabe da doença que tem? Você não contou, Miguel? Tem certeza que você não contou? Miguel, você disse a Simone que ela só tem alguns dias de vida. Ah, não. Por favor. Como é que eu ia dizer uma coisa dessas? Quem você acha que eu sou? Miguel, eu estou tão arrependido. Sei, eu sei. Mas você cultivou esse mal. E é justo que assume esse problema. A Simone quer que... A Simone vai morrer, Otávio. Depois, você vai poder fazer o que te der na telha. E enquanto isso não acontece, bom, deixa ela resolver as coisas como ela quer. Sobre o estado da minha filha nessa casa? Mas antes quem quis foi você. É, mas o resultado não foi nada bom. Você não quis ouvir os meus conselhos? Miguel, você não pode convencê-la. Realmente não quer tirar a sua filha da Maricruz? Não. Não, eu só traria a Lupita porque sei o que a espera. E porque queria que ficasse comigo. Miguel, antes achava que a Maricruz era honesta. Mas agora eu consegui abrir meus olhos. Não consigo tirar da cabeça a ideia que esse canalha do José Antônio desfrute da confiança da Maricruz. E que se aproveite dessa confiança. E dá vontade de avisá-la. De botar ela sobre aviso. Mas não. Eu devo me aproveitar também desse canalha para resgatar a minha filha. Resgatá-la de um futuro infeliz. Depois que acontecer, infelizmente, o que tem que acontecer com a Simone. Vou procurar a Maricruz para ajudá-la. Também não vou deixar ela passar apertos. Não me importa que esteja casada ou que leve a vida que ela escolher. Não me importa. 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 Não me importa.